Agora na polícia militar tem mais três simpáticos, esse aqui estava sumido, ele deu um sumidão, mas já está por aqui, graças a Deus está mais vivo que nós tudo junto, pensa no menino animado, Adriane também por aqui e esse simpático aqui, Robson, vamos começar conversando com a Adriane, Adriane, qual é a confusão que está tendo aí que eles estão com raiva de você minha filha? Eu com raiva de mim porque eu entreguei Você chegou e abriu o bico Abriu o bico Caguetou geral Ah, porque eu não vou pagar uma coisa que eu não beco Eles fez um angu, eles comem É E qual foi você que aguentou ele em que medo? Uma chapinha, que me banharam para vender Pegaram uma chapinha e botaram para você vender Eu também sabia que era para vender Pensa no material doido aqui, ó Você sabe isso aqui é chapinha? Eu sei Estava vendendo por quanto? Ele me mandou vender por 30 30 real Uma chapinha dessa aqui A marca Olha, mulherada A marca é boa 30 real Agora você imagina Se tem futuro Tem futuro não, né, saudade? 30 real Uma chapinha dessa aqui Que vale 100 É meio desajeitado Você também não percebeu que era produto de furto? Não Percebi não Porque ele falou que ele tinha ganhado Ele tinha o que? Ganhado Mas a gira do malandro ganhado é isso aqui, minha filha Ó, ganhou Pegou e me deu para vender Eu fui vender Besta Nunca fiz Aí como que a polícia chegou até você? Você estava onde? Ele tinha pegado de mim e tomado na minha mão Vai, eu vou vender Então vai Eu segui para a frente Aí o homem foi atacou ele E ele mentiu Fui que era dos irmãs dele Não sei o que Da irmã dele Não sei o que Então você queria vender Ele pegou para vender É concorrência de venda agora É, e ele pegou para vender na minha frente Eu falei Então pega e vem Liguei já com ele Pega e vem Então Eu segui para a frente Aí no final das contas O bonde chegou e trouxe vocês É, trouxe eu Dez juntos Tá certo Fala com o Pode vir um pouquinho mais para cá Para não esticar o cabo Meu filho Você estava sumido esses dias Tá Aí apareceu Apareceu Truque de mágica É Ê, rapaz Gente boa demais Ó Não vou falar o nome dele não M M o que mais? Mas tu falou meu nome Eu falei Vacilei, né Eu vou colocar um pi na gravação Olha, rapaz Menino novo Tem quantos anos? Eu? Então 14 14 Tem quantas passagens, macho? Um ano dezessete Um ano dezessete Tu tem mais passagens Que a tua idade, moço? Tem Vai mudar, não vai? Vou Qual foi teu envolvimento Nessa confusão agora, menino? Não, entreguei para essa cagueta aí Mas foi você que pegou o movimento? Foi É Não tinha nada a ver com isso Essa outra aí Mas ela sabia Mas ela sabia que o movimento era do Sabia, rapaz Como é que não sabe? Um trem de cento e pouco por trinta Isso, a menina que farrucou todo mundo lá Tá cagueta dela também Agora vai se vingar Não, gente Ela tá cagueta de todo mundo aí Quer falar até onde que as bocas aí Ah, falou que a boca é aí embaixo do nariz É É, né, amigo? Não vou falar o nome dele, não Ó, rapaz Agora tem esse simpático de gente boa, ó Agora esse aqui E aí, brother? Nada a falar? Nada a falar, não É, tem quantos anos? Não sei Já pensou sem locutor com essa voz toda? Não Locutor de rádio A rádio tá precisando de locutor aí, viu? Então vai procurar um É, você viu ainda Levei um ainda Podia ficar sem essa, né, saudado? É, a guarnição recebeu informações Que os mesmos estariam ali no centro antigo É, possivelmente com arma de fogo A guarnição se deslocou lá Pra averiguar o que que tava acontecendo É, foi encontrado aí com os mesmos É, essa chapinha Que Não era, né Realmente essa arma de fogo que estavam Denunciando Mas ela tava de barra da brusa? Não, não Tava na mão do mesmo ali Do, do Robson É, e aí Eles foram conduzidos Como não tinham É, explicações Da procedência desse Desse material É, a gente conduziu eles E aí É Numa pequena entrevista lá Eles aqui tão entrando em contradição Também uma caguetagem Com o outro derrubando a prancha Sim, é Na hora lá A gente Perguntando Não souberam dar explicações aí De onde tinha vindo esse material E aí falavam Contaram duas histórias diferentes Uma da outra A gente encaminhou E aí no caminho A gente fez uma entrevista lá É, eles entregaram E falaram De quem que tinham pegado Que era Com esse menor aí Que já tem várias passagens pela polícia Aproximadamente 17 Aproximadamente 17 Segundo Se colocar uma passagem Cada idade dele Ainda sobra ainda umas 4 passagens Ainda sobra 3 passagens aí E aí A gente Por rondas ali Ainda no bairro Centro Antigo A gente obteve êxito Em encontrar ele aí Pelas proximidades ali E foi conduzido também Por mais um furto aí Da parte dele Bom trabalho da polícia militar Fazendo a ostensiva Com as imagens de Ana Martins Mister Tripa Saudado Cleito Saudado Bazan E também saudado Fabiano Fazendo o B.O. Ali Por informativação no ar Tchau Tchau Tchau